Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje a gente vai jogar a primeira partida aqui de Tundra com a camuflagem, com a skin diamante. Olha que linda player, a gente está aqui numa partida de mata-mata em equipe e vamos botar para quebrar. A câmera não vem por aqui não, né? Abre o olho, porra! Primeira que eu morri bonito. A gente está se distanciando. Opa, já foi um. Ah, já está bonita, né velho? Está louco. Cê é louco, Cachoeira? Estava fazendo o que aí? Ah, mano, fiquei exposto. Sem problema. Não vai aparecer mais na janelinha tão cedo. Beleza. Dá tempo de carregar. Estava esperando o que aí, safada? Hit, hit, hit. Enche. Mais uma. Ai, cara, na hora que eu vou atirar. Vai jogar granada. Eu estou ligado. Vai avançar. Tem mais um ali. Avião espião inimigo chegando. Nossa, velho. Vários aviões espiões inimigos chegando. Você não tem que aparecer aí, cara. Fica quietinho. Estava stunado. O cara recuou. Colete. Nunca é bom. O cara vai querer vir aqui, ó. Ué? Avião espião hostil estabelecido acima. Não entendi qual foi a do cara. Droga. Eu esqueci que estou só com quatro munições aqui. Isso enche o saco, às vezes, também. Já falei. Sai da janela. Seu safadinho. Passou um centímetro acima. Eu matava o vagabundo ali. Os caras não encheram o saco aqui. Os caras não encheram o saco aqui. Opa. Corre não. Corre não. Tem mais um maluco ali. Tem mais um maluco ali. Ele vai voltar. Ele foi por causa da granada. Mas ele vai voltar. Foi pra lá. Nossa. Eu não esperava que você estivesse aí, cara. Aperta mais um. Mais um, mais um, mais um. Não. Mais um, mais um. Opa. 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 Os caras não são. Opa. Aperta. Aperta. Opa. Aperta. 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 Mais um. Aperta. Tem mais uma munição. Tem mais uma bala só. Quem vai ser o último premiado. Foi você. Parabéns! Você levou minha última bala na cara! Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Mas eu vou te acertar ainda. Cara, está muito parelho o jogo, hein? Acertei no que vi. E aí? Opa! Que chute foi esse? Opa! Ai, caraca! Só ouviu o som, velho. O cara vai entrar na janelinha. Olha o céu que eu consegui aqui. Deixa eu subir primeiro. Obrigado. Opa! Ai! Não entendi, velho. Quem me matou? Abre o olho, porra! Ah, velho. O cara deixaram uma mina ali, mano. É que a bala não passa para o... Não, velho. Cadê meu time? Meu time está com uma menos. A gente vai ter que dar um jeito aqui, player. A galera vai camperar. Meu time não está querendo avançar, não. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, meu. Esse kick scoop aqui está um lixo. Ó. Qual o próximo? Ah, velho. Esse último player que saiu aí complicou nós, hein? Assim não vai dar. Complicou nós. Aquela hora que eu tinha escutado o cara, ó. Foi essa hora ou não? Mas beleza, player. Primeira partidinha aí. Valeu, né? Ficamos com 1.50 ali de razão. A partida foi boa. Consegui algumas sequências legais. E player, mais uma vez obrigado pela companhia. Beleza? Tamo junto. Valeu e fui! Tchau.